Música Fala galera aqui é o Alphoguinho e estou ensinando aqui um vídeo de 4x4 Offroad Rally Então estou aqui no menu do jogo, temos 4 opções centrais e 2 no canto direito Na verdade é 1 em cada canto né, 1 no canto direito, Battle e Bonus Levels Eu quero ver em garagem, eu quero ver que veículos eu tenho, acho que eu tenho apenas 2 veículos Que é essa charanguinha aqui, esse Jeep e essa aqui uma, como é que é esse carro aqui, mas é muito da hora né Mas é o mais simples aqui do jogo, ainda tem uns outros aqui mais tunado Mas o que eu vi, esse carro é muito bom né, comparado a uns aqui ó Eu queria essa PMW, não é PMW mas é parecido, esse Jeepão, nossa Monster Truck deve ser top demais O que eu fiz aí ó, então vou estar vindo aqui em New Game Acho que eu nem joguei muito, eu até fui em umas missões Então o que eu vou estar pegando, vamos estar pegando esse Jeepzinho de começo Aí ó, Jeepzinho Ah, esse é o painel do jogo tá, então vou estar puxando aqui pro D Vou tentar deixar o link do jogo aqui pro Google Play também Mas vai estar certo aqui pro iPhone, aí pra vocês estarem baixando o jogo Jogo gratuito Então bora lá Aqui é questão de paciência, de paciência de jeito né Vamos estar indo devagar, tem câmera em primeira pessoa ó Aí essa câmera aqui é melhor pra este missão né, pra esse level aqui, pra esse mapa É só devagarinho aqui, evitar mexer aí o telefone Aí bora lá, já conseguimos Foi em simplesões E é bem estilo assim mesmo do jogo tá Tem aqui sempre esses anúncios, jogo gratuito sempre tem um anúncio E agora vai ser o pulo né Vamos tentar fazer com o laranja aqui, vamos fazer o laranja com o pulo E vamos dar uma ré primeiro Agora a gente vai sair de ré né Vamos saindo aqui de ré Segura Aí botão pra frente Agora é pegar jeito aqui, tem que pegar bem nessa marca E não pro canto direito, mas indo pro canto esquerdo Que parece que a rampa é maior bem nesse canto aqui ó Mas esse carro, vamos trocar de carro, pera aí Aí, vamos trocar de carro Esse aqui é melhor É um carro mais leve Menos o outro tendo mais motor Do que esse carro Esse carro é mais leve, então é melhor Pra pegar velocidade também pra rampar né Tá aí ó, agora já pega velocidade vezes aqui ó Já pode notar diferença Pros dois carros Ó, aqui já rampa Acabou Não Vocês viram que tem meio que uma coisinha ali Pera aí Não é difícil, é fácil esse Essa missão aqui Depois tem outras Mas depois tem umas complicadas Depois tem umas fáceis Tem uma muito difícil que eu não consigo passar de jeito nenhum Vai lá Tem que ir bem pra trás mesmo Não fui bem pra trás Bem aqui que embalo ó Mas não vai pular assim Não vai pular assim Tem que dar ré de novo Calma aí Vamos pegar velocidade Tem que pegar uns 30 aqui ó Tem que ir assim ó Agora embalou ó Agora vai filhão Não acelera, acelera Segura De novo, de novo, de novo Última chance, última chance Eu vou pro automoto É bem fácil esse modo né Mas eu não sei porque eu tô ficando Antes eu passar direto Eu fiz até a quarta missão aqui ó O certo eu fazia assim ó galera Vai devagarinho pra cá Vai, vai Nossa, não dá, não dá, não dá Não, pera aí Vamos dar de novo A última chance É a última chance É a última, é a última É a última Vamos tentar aqui É tudo ou nada né É tudo ou nada Mas não vai me capotar ainda Deu certo Bem na última chance Bem na última chance deu certo né Última chance minha Podia ficar tentando o ano inteiro Aí ó, todo mundo aplaudindo Tá mais um anúnciozinho Tá, então agora vamos tá pegando O carro maior né O laranja Que essa aqui não é uma prova Que nós necessitamos De agilidade Mas é uma prova Que a gente necessita De cuidado Cuidado digamos aqui Com essas Com esse mar aqui Tem meio que uma rochinha Que a gente tem que seguir Um trajeto no meio do mar Aqui ó Eu tô jogando Mexendo o telefone né Celular na verdade Aí Aí isto É bem fácil É uma prova mais fácil Mais fácil que a primeira Ó, tem até freio de mão aí ó Finish Aí mais um Agora vamos em next Agora é a prova Eu acho que Quem passar me avisa Eu não consegui passar De jeito nenhum Até ainda Tá, então vamos pegar Esse carro aqui ó Não, essa aqui eu já passei Não, essa aqui eu já passei É outra Isso aqui é fácil Que é o que? Você vai subir Isso aqui ó São três ou dois Aí você vai até aqui ó Vai indo Daí você chegando aqui Ele vai se abaixando E E certo Aí ó São dois mesmo Esse aqui é bem fácil né Só mesmo necessita de cuidado Tá De novo freia Devagarinho Aí Vai Se eu quiser eu posso ir na embalação Até mesmo aqui ó Posso ir embalando Vai puxar o freio de mão aqui ó Aí pra finalizar Eu acho que agora é na quinta prova mesmo Que eu acabei Não conseguindo passar né Aí vamos pular esse anúncio chato Aí Vamos dar um next Depois tem o modo também livre Tá pessoal Não é apenas esse modo Tem o modo livre Agora é esse que eu não consegui passar Por quê? Porque é uma mega subida Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Tem essa aqui Por dentro E tem essa aqui ó É muito grande mesmo essa subida Tô deixando o carro correr Mas agora tem que ser Aí ó Aqui ó Tu vai acelerando ó Ele tá indo Ele tá indo Mas chegando Ok Ele nem tá conseguindo subir aqui ó Ele nem conseguiu Já morreu ali embaixo É bem complicado Pera aí Vamos tentar Indo assim ó Tá subindo aí ó Vamos ver se vai Trinta Aí Tá embalando Tá embalando Só que ele chega aqui ó E não tem mais força Ele não tem mais força Deixa eu ver Segurar o freio de mão É ele não tem mais força Isso é complicado ó Eu vou tentar de um jeito Em verticalmente Ó Tentar sair daqui E chegar na outra vertical Lá em cima Cuidar a água aqui ó Já voltei pra frente Ó Patinou o carro já Agora ele vai embalado ó Ó Agora ele vai subindo ó Vamos ver se vai Vamos ver se vai Ah Não dá Vocês tão vendo né Não sei se tem alguma opção Não sei se tem alguma coisa Então eu vou pra outro modo ó Vou pro menu aqui ó Então aqui ó É o modo livre Deixa eu aumentar o som Meu aqui Aí Baixei um pouquinho Aí você pode estar andando Pelo mapa ó Puxou Não Aí ó Mexeu o celular assim Ó Bateu Pera aí Vamos fazer umas coisinhas Aqui no meio desse mato Pera Deixa eu te dar a rézinha aqui Bem parecido mesmo Com o Car Simulator lá né Bem Um estilo Bem jogo Já terminado Aqui Aqui Vai Aqui é puxar o freio de mão ó Vou ter que pegar mais velocidade Pra puxar esse freio de mão Não adianta ó Ó Ó Ó O som dele né Tipo pra frear Vai rampa aqui ó Vamos ver se vai rampar Ó Tá rampando Vai agora vai Vixe Nossa senhora Tá voando É um pássaro Tá Vai lá Vai lá De novo Ó Ó o drift doido É né É um drift bem mal feito Mas tá aí ó Funciona legalzão Mesmo Nossa Tá patinando legal aqui né Vamos dar uma rézinha Deixa eu botar pra frente Ó Vai rampando ó Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Já deixa o seu gostei Se você quer que eu trago Mais gameplays aleatórias De jogo pra celular Lembrando O link sempre na descrição É um jogo gratuito Então você pode tá baixando E aí Você pode tá baixando aí Se divertindo Então esse foi o vídeo Se gostou Não esqueça de deixar aquele gostei Se ainda não for inscrito no canal Se inscreva Pra você não tá perdendo Os próximos vídeos E tchau E tchau